Uma última canção e queremos agradecer esse aqui vai nessa programação maravilhosa do SESC que nos proporciona essa oportunidade de estudar também que encontro com vocês com a música e a gente vai tocar então em homenagem ao outro grande compositor inglês, Paul McCartney é novo e pá e muito bem Você diz sim eu digo não você diz stop e eu digo não 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 Yes, I say no You say stop And I say go, go, go Oh, 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 oh You say bye And I say no Hello, hello I don't know why I say bye And I say go, oh, oh, oh I don't know why I say bye And I say hi You say no You say bye And I say bye Oh, oh, oh Oh, 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 oh I don't know why I say bye Amém.